Os colecionadores estão tentando transformar esse adesivo do Simple em um novo adesivo super raro, assim como os Kato Vita 2014, como o Titan UI by Power holográficos. A última venda desse sticker foi por 4 mil dólares e hoje o sticker do Simple dourado de Krakow 2017 mais barato no mercado está 4.850 dólares. Esse adesivo já é mais caro do que vários Kato 2014 holográficos, mesmo não sendo tão raro. Mais um craft acabou de acontecer envolvendo o Simple dourado, dessa vez foi uma Dragon Lore, a primeira Dragon Lore do mundo a receber esse craft de 4 stickers. Hoje um craft que custaria 6 mil dólares, apenas o preço dos stickers, mas aproximadamente 10 mil dólares por essa Alpe Dragon Lore Factory New com float 0.00. Esse daqui está parecendo seu novo meta, está todo mundo investindo em skins douradas e pelo fato do sticker dourado de 2021 não ser tão bacana, como eu já mostrei em outro vídeo aqui para vocês. A tendência é que Krakow 2017 e Boston 2018, na minha opinião os melhores adesivos dourados, na opinião da galera também, continuem subindo de preço aí e valorizando infinitamente, até sabe lá Deus onde. São apenas 57 stickers restantes aí do Simple Gold Krakow 2017, já está quase chegando no número do Titan, que tem apenas 52 stickers restantes e do UI by Power que tem apenas 36. O adesivo do Simple já é até mais raro do que o Reason Game, um adesivo de 40 mil dólares, que existem 60 no mundo. Esse aqui sem dúvida que é o novo meta, estou pensando seriamente em investir nesse sticker, porque como existem só 57 soltos pelo mundo, é muito raro. E 4 mil dólares ainda está barato nesse adesivo, na minha opinião. Vamos esperar para que mais crafts aconteçam aí envolvendo adesivos dourados. O hype do Major já está passando, a galera já está esquecendo, mas o Simple nunca será esquecido. O Simple ganhou o Major e o título de MVP usando essa Alp Gangner com esses adesivos, milhões de pessoas assistiram, então isso daqui está muito no hype no momento. E se no fim do ano ele for considerado como o Player Top Anjo 2021, aí pode acreditar que esse negócio vai explodir. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, não esquece de dar um like e até o próximo vídeo. Falou!